Olá, bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos enfeites de Páscoa. Eu sugeri já na aula passada, na aula de segunda-feira. Se você não viu ainda, vem aqui no meu canal. Vai na aula anterior que eu já ensinei este coelhinho aqui, certo? E eu vou fazer uma série de coelhinhos, de peças pequenininhas pra você decorar a sua casa, decorar a cestinha, decorar o escritório, fazer guilandas. Então, eu vou sugerir peças pequenininhas pra você criar em cima delas, tá bom? Hoje nós vamos fazer esse aqui, ó, também. O molde vai estar disponível aqui abaixo do vídeo, tá certo? Deixa eu só mudar a câmera aqui. Então, está aqui, ó. Eu estou fazendo eles numa linha ali de linho, de tons mais cruzinhos, assim. Você vai usar o tecido que você tiver nas cores, pode usar as cores de Páscoa, poás, xadrez, fica muito bonito, floralzinho miúdo. Então, use a sua criatividade, tá? Aqui eu peguei dois tecidos, tá? Vou colocá-los aqui. Vou colocar o meu molde, certo? E vou riscar. Vou fazer aqui com vocês porque é muito simples, muito rápido, tá? E muito fácil. E você pode enfeitar de várias maneiras. Aqui é uma sugestão, tá? Então, eu acho muito bacana. Às vezes as pessoas falam, ah, não vou fazer nada de Páscoa, mas sempre um carinho, né? Fazer um sachê, dar um ovo e um coelhinho junto. É tão gostoso, né? Ó, eu risquei aqui, tá? E depois que eu costurar, eu vou abrir aqui, ó, no pescoço, tá? Porque é onde eu coloco a renda e daí não vai ficar uma costura aparecendo, beleza? Vou para a máquina e vou costurar. Vamos lá pra máquina. E vou costurar de fora a fora, tá? De fora a fora. Respeitando as curvas do coelho, né? E vamos lá. Você pode fazer isso de lembrancinha, pode oferecer, pode vender, tá? Dependendo do tecido que você usa, é que é difícil eu passar um valor, porque às vezes você gastou X numa florzinha, o seu tecido você pagou mais caro ou mais barato, né? Ou você já tinha esse tecido. Então, aqui no meu canal mesmo tem uma planilha de como calcular preço. Dá uma espiadinha nessa aula, que é muito bacana, pra tirar suas dúvidas. Assim você calcula o seu preço, você não vai sair perdendo e você também não vai explorar o seu comprador, certo? Então, ó, costurei em tudo, vou recortar, tá? Pode ser com tesoura de picotar, pode ser com a tesoura normal, porque a gente vai ter que dar os piques do mesmo jeito. Perfeito. Certo? Vou botar mais pra cá. Aqui. Cortei. Então, você vai calcular, porque o valor da peça vai muito do tempo que você demorou pra fazer, o material que você gastou, né? Então, às vezes a gente passa um valor e fica, de repente, Ah, não, mas pra mim esse valor não é legal, então você tem que calcular, ó. Vou cortar aqui, vou dar os piques aqui, ó, nessas costuras, tá vendo? Pra não ficar enrugado, principalmente aqui na orelhinha, que é o lugar que mais enruga, tá? Tá tudo cortadinho. Foi, 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 foi. Beleza. E agora a gente vai desvirar. Ah, não, eu não abri, né? Por que eu vou desvirar, se eu não abri? Dividor de costura. Então, vai lá, assiste essa aula de... Coloca aí no meu canal, precificar, preço-custo, drica-custo, que ali eu ensino como você calcular os seus custos, tá? Eu fiz um buraco, agora eu vou abrir. É, pra você não sair perdendo, pra você não lesar o seu cliente, então, pra ficar tudo bem certinho, tá? Que isso vai do seu tempo, vai do tecido, vai do material. E agora eu vou desvirar. Eu dei os piquezinhos, né, costurei. Vou desvirar, né, risquei, costurei, desvirei. E agora nós vamos lá. Um ponto aqui. Pra nós descobrir aqui onde que tá o coelhinho. As orelhinhas eu vou dar uma ajeitadinha, ó. Tá? Mesmo dando o piquezinho. E já está saindo o nosso coelhinho. Então, vai ter muitos coelhinhos aí esse ano. Vai ter coelhinhos pequenininhos, vai ter coelhinhos maiores. Fica comigo. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Se você gostou, eu vou pedir a gentileza de você compartilhar. Que esse compartilhamento é pra alcançar pessoas que precisam de um... De uma renda extra, que precisam sair de uma depressão, que precisam fazer algo, né, pra ajudar a família ou se ajudarem. Então, como essa aula é gratuita, ela chega a muita gente e eu tenho certeza que ajuda muita gente. Porque o pessoal me dá muito retorno e eu fico muito feliz. E isso me incentiva a cada dia mais a sempre postar mais aulas pra vocês, tá bom? Então, o pedido é de compartilhar pra alcançar mais pessoas, pra essas pessoas poderem fazer, enfeitar, fazer da sua Páscoa também uma Páscoa bonita. Fazer uma renda extra, né, fazer pra presentear. Muitas pessoas ficam em função de ovos, de chocolate, que hoje em dia tá muito caro. Eu acho um absurdo, um ovo, né, a gente... Então, assim, você pode trocar o ovo por um artesanato, por uma peça feita com as suas mãos. Ah, antes de... Ó, eu tava encheando, conversando aqui, ó. Antes de eu começar a encher, eu venho e passo uma costura aqui por fora, tá? A gente vai conversando, ó. Eu venho aqui, agora, ó. Eu vou riscar pra vocês verem onde é que eu vou costurar, mas não precisa riscar, tá? Ó. Você vai passar uma costura aqui, ó. Pelo lado de fora. A gente conversa, viu? Ó, só uma costura. Nem mudei a câmera aqui. Vou botar aqui esse excesso. Aqui onde tá o risco, eu fiz uma costura, tá? Por quê? Porque eu vou encher as orelhinhas. Daí, eu encho de um ladinho e depois do outro. Ó, vou encher de um lado, né? Dá pra nós cortar. E depois, vou encher do outro. E aqui, ó. É como eu falei. Qualquer tecido, tá? Se você fizer uma decoração aí, tudo em tons de rosa, azul, amarelinho. Então, você usa os poás, ficam muito bonitos. Ah, eu quero fazer com tons linho, tons crus. Também fica muito bonito, né? Usa a criatividade. Quanto a fitinha, as flores, né? Eu vou usar essa fita, vou usar essa florzinha. Mas usa o que você tem aí. Usa flor de feltro, fuchiquinho com restinhos de tecido, fica legal. Botõezinhos. Então, bora usar a criatividade aí, tá? Vamos fazer. Não vamos deixar de fazer. Porque, ah, eu não tenho esta flor aqui. Não precisa ser esta flor. Pode ser qualquer outra. Pode ser um barbante rami, uma ráfia, um botão. Nossa, tem N maneiras de fazer. Não posso comprar um botão, não posso comprar isso. Faz fuchico com restinhos de tecido, fica uma graça. Então, não tem desculpa. Vamos colocar desculpa aí, porque dá pra todo mundo fazer. Pensou você fazer uma cestinha de páscoa, botar um coelhinho junto? Né? Porque esse coelhinho, ele é aquele formato dos coelhinhos de chocolate. O chocolate você come, né? Sem contar que é uma fortuna pra comprar um. Assim não, assim você deixa como lembrança, né? Um coelhinho de tecido. Pode ser feito em feltro também, tá? Ó, enchi meu coelhinho, certo? Vou pegar aqui uma agulha. Vou fechar aqui esse buraco, só pra não ficar tão aberto assim. Então, eu abro sempre ele no pescoço, porque eu vou colocar a decoração aqui, tá? Caso eu não abrisse, não fosse colocar uma decoração aqui, eu teria que abrir de repente, né? Numa costura. Mas como eu vou colocar aqui, vou passar um laço, não vai aparecer. Então... Nós vamos fechar aqui mesmo. Fechado. Pode colocar um cheirinho, uma aroma. Fica muito legal. Pode colocar aí nos pauzinhos, como eu fiz com esse aqui na aula passada. Olha que graça. Então, se você não viu esse vídeo aqui da aula passada, corre aí em cima que vai estar por aí. E inscreva-se aí no canal, que é pra você estar... Quem tá inscrito, eu até não sabia, tem que clicar aí no sininho que tem aí em cima na página. Quando eu coloco uma aula no canal, a pessoa recebe um aviso. Ó, tá entrando uma aula. Achei bacana isso, tá? Ó, agora eu vou fazer um laço. Um laço de fita. Pego um laço um pouquinho maior. Aqui eu peguei 30 centímetros, mas acho que vai dar assim. Vamos ajeitar, puxar um pouquinho mais pra cá, pra ficar igual. Fiz um lacinho, ó, já fica uma graça. E aqui eu vou colar duas florzinhas, ó. Florzinhas de cetim que eu comprei. Deixa eu pegar a cola. Soltou a flor. Vamos lá. Vamos colar. E eu vou colar. Tá vendo? Olha que graça. Deixa eu colocar aqui na frente. Tá vendo que eu fiz os coelhinhos? Conforme o lado que eu abro o pescoço, ou ele fica assim, ou ele fica pra este lado. Aqui eu tenho uma guilanda do ano passado, que é só um aro, ó. Mas se você colocar já um coelhinho aqui, olha que graça que fica. Né? Colocar umas flores, umas cenourinhas. A gente vai fazer cenourinha também. Então, dá pra gente ir fazendo as peças e usando também pra uma guilanda. Tá? Então, aqui são peças pequenas pra você decorar a sua casa, decorar a sua Páscoa, fazer pra vender. E eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então, segunda-feira, próxima, a gente vai ter mais uma aula de coelhinho. Vai assistindo, vai baixando os moldes, vai fazendo, que daqui a pouco a gente vai fazer uma coisa muito bacana com todos eles. Tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada. Se gostou, curte aí, compartilha. Vamos chamar nossas amigas aí pra fazer um pouquinho de artesanato, pra alegrar a vida delas. Ou pra ter uma renda extra, que eu acho isso muito bacana. Tá bom? Épocas festivas, Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, são épocas muito boas pra você vender produtos de artesanato. As pessoas gostam muito, gostam de presentear. Então, aproveite essa época. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima dica.